Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Cláudia do canal, perfume nosso de cada dia. Nesse vídeo eu vim atender o pedido da querida Marcele, que pediu dicas de perfumes para ser usados em reuniões na parte da manhã. Ela participa de reuniões toda semana e ela disse que já sentiu, já percebeu que algumas pessoas se incomodavam com o perfume, mas ela quer ficar cheirosa, claro, e não quer incomodar ninguém. Então ela pediu perfumes que durem mais ou menos umas seis horas, que sejam discretos, mas que sejam presentes e que não atrapalhem, que façam bonito numa reunião, que pelo menos... Olha Marcele, eu sei, porque eu também passo por essa situação e é uma preocupação constante que eu tenho. Ela deu a sua sugestão no vídeo de perfumes para ser usado em locais fechados, mais quentes, com menos refrigeração. Então ela pediu e olha, a Marcele está aqui, espero ajudar. Tem importado, tem nacional, tem contratipo e todos eles eu uso em situações assim, então eu espero que o que serve para mim possa servir para você também, tá? Então, gente, se inscreve aqui no canal, clica no sininho, clica no joinha e se vocês têm alguma sugestão, algum pedido, faz com a Marcele, faz com a Lucie. Façam aí seus pedidos, suas sugestões, no que eu puder ajudar, eu vou ajudar sim, viu? Pode não ser agora, pode ser daqui a algumas semaninhas, mas o que eu vou fazer, eu vou fazer o possível, tá bom? Então, olha, eu vou começar com um que é um contratipo importado, é da Paris Elysée. Ele é um perfume que não é caro, de 100ml e ele faz muito bem, às vezes, do Coco Mademoiselle, que é a elegância, né, gente? A Chanel é elegante, não é invasivo e é de presença, que é esse aqui, Petit Fleur Romantique. Ele faz, às vezes, do Coco Mademoiselle, o EDT, sabe, aquele, mas eu vou pôr tudo que for de contratipo, eu vou pôr as fotos do inspirado aqui, tá? E o nome, tudo direitinho, para ter a referência e esse daqui, gente, eu acho muito gostoso. Eu tenho esse, não tenho vontade de comprar o original por enquanto, para mim ele me satisfaz bastante, é discreto e é de presença. Essas pessoas vão sentir, mas elas não vão achar ruim, não, viu? Elas vão achar muito pelo contrário. Para a entrevista de emprego também, viu? É um perfume que eu recomendo bastante. Vai fazer bonito sem atrapalhar ninguém. Outro que eu sempre vou falar, que é para reunião, gente, sempre. Esse é o que eu sou assim, sabe? Eu acho que ele é a personificação daquela pessoa de negócios, de uma pessoa que é uma executiva, um executivo, e ele tem presença, o nome dele chama, né? É presença. Presença do Nufarm e da Montblanc. Olha, aqui. Esse daqui, gente, ele, para mim, ele é o resumo do perfume de uma pessoa que está numa reunião, de uma pessoa executiva, de uma pessoa líder de equipe. Ele é muito bom. Olha, eu estou passando o outro, mas vou dar uma brufadinha aqui, ó. Ai, ele é muito bom. Ele é discreto, não é invasivo. Não pode passar muito. Os perfumes da Montblanc, geralmente, eles são, assim, um pouquinho mais discretos, sim, viu? Mas se você exagerar, eles desandam. Então, tem que passar corredidamente. Gente, e ele não é aquele de grande projeção, como o da Paris Elysées também. Mas ele fica, se você está num lugar que bate o ventinho, ele vai dar um rastro, sabe? Um leve rastro. Aquele que a pessoa vai se aproximar de você, ela vai sentir. Eu acho muito a cara de reunião esse perfume, muito. Mas não é para um dia quente. Não é para um dia muito quente, tá? Os dois, esse daqui, pode até ser que você usa num dia quente, mas sabe que em clima muito quente, qualquer um fica mais complicado, né? Mas o Montblanc, não. Ele é para um dia fresco. Um dia fresco. Ai, que cheiro. Maravilhoso, gente. Se alguém quiser, eu faço resenha dele, porque quase não tem, né? Eles já estão um pouquinho mais passadinhos, mas as pessoas estão comprando. E quase não tem resenha dele. Se vocês quiserem, escrevem aí que eu faço, tá bom? Um que eu adoro também, gente, eu já tive o original e eu acho que ele não deve muita coisa. Fica atrás, não. Esse aqui é um contratipo nacional. É o contratipo do Jador. Ele não é tão intenso quanto o Jador, mas ele é muito parecido, só que ele ficou um pouquinho mais adaptável ao nosso clima. Não que o Jador não seja, gente. Mas é que o Jador tem um frutal um pouquinho mais doce, um pouquinho mais acentuado. E esse daqui cortou. Ele ficou um pouquinho mais para o floral. Então, eu acho muito bom. Eu gosto bastante. E ele não tem uma grande projeção. Então, para esse momento de reunião, ele é bom. E ele fixa por horas também, viu? Fixa por horas. Eu acho bem interessante. Um outro contratipo, que é o que eu estou usando agora, inclusive, que é o Flora Botânica, da Ohana Kameala. Não dá para passar muito, porque ele tem uma certa projeção, mas se você passar menos, você vai conseguir fazer bonito numa reunião. Ele não vai invadir ninguém. Esse daqui, em termos de fixação, é um dos campeões da minha coleção. Ele fixa muito. Meu marido está encantado por ele. Tem até um vídeo da gente usando ele. Eu coloquei nove da manhã. Era nove da noite. A gente ainda sentia. E ele sentia assim, ó. Está vendo? Gostoso. E nós fomos para vários lugares, passamos um dia assim, saímos passeando, e ele continuou lá. Se vocês não viram ainda, vou deixar o link aqui, tá? E muito gostoso, viu? Muito bom. Ele tem esse cheiro de cannabis, mas não tem nada de polêmico, não, viu? Ele é muito gostoso. O importado, que não é caro, que faz bonito. Não preciso falar muita coisa dele, apesar que tem gente que pediu para eu falar dele, sim. É verdade. Eu vi nos comentários, teve gente que pediu para eu falar dele. Eu vou falar dele, sim, num vídeo só para ele. Que é o Quinta Avenida da Elizabeth Arden. Aqui. Esse daqui também, gente, ele é muito bom. Ele é para essa... Sabe Quinta Avenida, coisa elegante? Já diz, né? Aquela Quinta Avenida de Nova York. É só coisa elegante, sabe? Ele é discreto, é elegante. Ele fixa por essas horas que você precisa, viu, Marcelo? Eu acho que você vai gostar. Tem que gostar de floral. É um floral bem gostoso, bem, sabe? Para essa característica. Eu gosto. E toda vez que eu uso, eu recebo elogio. Recebo elogio desse. O Nacional, para mim, que da linha é o melhor. A maioria das pessoas prefere aquele mais roxinho. Mas eu gosto muito desse aqui, que é o Ilia de Natura. Eu acho esse perfume para trabalhar, gente, um coringa. Para trabalhar, para reunião, sabe? Ele é um coringa para mim. Eu gosto muito dele. Da linha é o que eu mais gosto. E eu acho ele discreto. Ele tem uma fixação muito boa e não invade. Então, para reunião é excelente. O que é contratipo também, que é o F87 da Primacial. Eu já falei dele, já fiz vídeo sobre ele, testando ele em tempo real debaixo do sol fervento. Que é o que faz, às vezes, do Chanel Chance ou Fresh. E olha só o quanto que eu já usei, gente. Ele é muito gostoso. Ai, é gostoso. Para um dia fresco, uma manhã quente, e você quer sentir, sabe, prolongar a sensação do banho. Mas uma sensação do banho mais presente, mais intensa. Esse aqui, ele é para isso. Um que já é assim para quem quer, sabe? Eu fiz resenha dele a pedido da querida Azuleika, que é o Anjardin Surlenil, da Hermès. Nossa, gente, vê lá. Dá uma olhadinha na resenha dele, que é uma das resenhas que eu tenho mais carinho. Eu gosto dessa resenha dele porque é um perfume que... Nossa! Nossa, que perfume, gente. Que perfume. Tem cheiro de tomate, tem cheiro de cenoura, e tem cheiro de fruta, legume e verdura. Frutas, flores e verduras, e legumes, isso. Dá uma olhadinha lá, porque ele é um perfume bem especial para mim. Dá uma olhadinha lá no card, que você vai entender. E olha, ele é onde te fixa, e ele para uma reunião vai te deixar lá na frente. Se você estiver disposta a gastar um pouquinho mais, isso aqui vale a pena, viu? Um importado que não é caro, e não tem uma excelente fixação, mas para esse período que você quer, é bom. Para os dias de calor, ele é bom, que é o Arden Beauty, da Elizabeth Arden. Floral muito gostoso. Ah, eu adoro esse cheiro, gente. Ele vai ficar presente ali, enquanto você estiver na reunião, vai ficar presente. Você vai sair da reunião, vai continuar o seu trabalho, e ele vai estar lá ainda. Não tem aquela fixação de horas e horas e horas, mas para esse período que você quer, ele é bem discreto. É presente e é discreto, não vai incomodar ninguém. Muito pelo contrário, viu? Eu amo esse perfume aqui. Chegou em dezembro, olha só o quanto que eu já usei. Para quem tem esse tanto de perfume que eu tenho, é bastante coisa. O outro... Esse ficou para a minha vida. É contratipo também, que eu gosto, fixa horrores na minha pele. Não é de exalar grandes coisas, não. Por isso que eu acho que para essa situação que você pediu, ele está excelente. E vai ter que ficar sempre na minha coleção, que é o White Rose, da Nuance, que faz às vezes do Loving White, da Creed. Esse é para a vida toda. Tem um retorno de uma menina que comprou, baseado na minha resenha. Tem ela aqui. E ela falou que voltou para o passado. E ela fez um relato tão bonito, gente. Tão bonito nos comentários a respeito desse perfume. Sabe, assim que você fala, nossa, vale toda a pena. Vale toda a pena você colocar sua cara tapa aqui, sem estar ganhando nada. Esse carinho de vocês é que vale, gente. A gente ganha esse retorno, sabe, trazer essas emoções de volta, né. O perfume tem essa magia. E eu fui um vetor. Eu fui, sabe, um instrumento para trazer essa magia para ela. Mas foi lindo o depoimento dela. Então, esse daqui ficou para a minha vida já faz tempo. Não pode sair. É um perfume dos meus top 10, é esse aqui. Eu amo esse perfume. Amo mesmo. E um outro, nossa, deu bastante nuance, né. O outro que eu gosto muito. Atalcadinho leve, um pouquinho cítrico, floral. Fixa mais na minha pele que o original Chanel. Mas também não é aquele de grande fixação. Mas se você usa numa reunião, você vai fazer bonito. Porque ele é excelente. Que é o Chermi. Que faz, às vezes, o da Gabrielle de Chanel. Esse aqui é da Nuance. Ele é muito bom. Ai, gente, ele é muito parecido. O da Chanel, ele tem uma saída um pouquinho mais cítrica. Depois ele vai para o talquinho. Esse daqui, ele pula um pouco esse cítrico. Tem. Mas a duração dele, sabe, é de menor tempo. E vai para esse talquinho. Mas ele é muito bom. Muito bom. E pode ser usado em dias mais quentes. Bom, Marcele. Esse aqui, esse daqui é um primeiro vídeo de dicas para você. Se você gostou, você me diz. Se você achou que faltou alguma coisa, me diz. Tem outras dicas lá, tá? Eu quis fazer um mix aqui de importado, nacional, contratipo. Para atender a todos os gostos e todos os bolsos, né? E se você me diz aí se você gostou. Espero ter ajudado outras pessoas na mesma situação. Qualquer coisinha, vocês me digam aí, tá? Me digam aí o que vocês acharam. Peçam mesmo. E até o próximo vídeo. Desculpem a voz, tá melhorando. Mas vai devagar. E um abração para todo mundo.